Aquele é muito bom. Onde você vai chegar? De novo. Você vai chegar até onde vai? De novo. Você vai dizer que você não vai chegar? Você. Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever para receber os melhores vídeos. Ative o sininho de notificações e deixe seu like nos vídeos. Bom assistir a todos. Como sempre, Alil salvou Zeynep de lá. Depois que Alil soube que Zeynep era inocente, ele se arrependeu do que fez com ela e, enquanto pensava em como fazê-la perdoá-lo, tal incidente aconteceu com Zeynep. Claro, Alper foi novamente responsável por isso. Como Alil já sabia disso, ele o culpou e o mandou embora do hospital. Mas Alper não tinha intenção de desistir de Zeynep. Alil permaneceu no comando de Zeynep. Para que ele não dormisse, contou-lhe histórias e depois leu um livro. Alil estava tão cansado quanto Zeynep, então adormeceu na cadeira. Mais tarde, ele acordou ao som de Zeynep chorando e gritando. Quando Alil se levantou da cadeira, encontrou Zeynep no chão. Alil foi até ele imediatamente, mas Zeynep disse para ele ir embora, não quero ele daqui. Alil achava que Zeynep se lembrava de tudo, mas não era o caso. O médico disse que pode ser porque Zeynep bateu a cabeça. Depois que Zeynep se acalma um pouco, Alil abraça e a coloca na cama. Nesse momento, Al chama a enfermeira para cuidar de Zeynep. Quando ele está prestes a sair do lado de Zeynep, Zeynep agarra seu braço e diz, não entre aí, não me deixe sozinho. Alil não a deixará sozinha nem por um momento. Pela manhã, o médico liga para Alil e avisa que Zeynep precisa ficar um pouco longe do estresse e da excitação. O verdadeiro problema, diz ele, é que o acúmulo do que viveu em alguns meses ainda parece que está enterrado sob os escombros. Alil está confuso sobre o que fazer nesta situação. Mas agora ele fará com que Zeynep o perdoe. Quando o médico diz que Zeynep pode sair do hospital, Alil a leva para fora do hospital. Na estrada, Alil dirige com muito cuidado para que nada aconteça com Zeynep. Alil e Zeynep voltaram para a fazenda. Alil agora tratará bem Zeynep e fará o possível para fazê-la feliz. Mas Alil primeiro chama Gulen e Songul ao seu quarto para corrigir este incidente que todos sabem que está errado. Depois, ensinei-lhes uma verdade tão grande que virou de cabeça para baixo todas as verdades que eu conhecia. A pessoa mais compassiva e de bom coração que já vi na vida diz, vou contar a verdade a ele. Alil dirá a Zeynep que ele é inocente e que cometeu um erro. Songul diz que nunca permitirá isso depois de sair do quarto de Alil. Songul não queria que Alil soubesse que Zeynep era inocente. Mas o destino revelou que Zeynep era inocente. Alil queria que Zeynep fosse inocente desde o início. À noite, Alil reúne todos da fazenda na sala. Zeynep não entendeu o que aconteceu. Alil diz para Zeynep, venha até mim. Zeynep olha para ele com olhos confusos. Alil deveria agora dizer que Zeynep é inocente. Eles merecem ser felizes. Se gostou dos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Cuide de você. Tchau. Tchau.